Bem-vindos, agora eu quero a vossa ajuda para cantar aqui uma música. Pode ser? Ao final vai entre grandes. Tá? Vai lá! Foi surpresa pra mim Ao ver que mudou o que pode descer, ao fingir o fogo se apagou. Mas, depois ele terminou. Quem tinha razão se deve rolar ou se deve medir ao coração. Vigila a paixão. Sei que não pode chorar. O que é que estou bem quando quer ter vai ser tão difícil de esquecer. Mas, não quero sofrer. E é já legal pensar. Não tem de pensar e pensar. Não há vontade de você. Eu quero te esquecer. Amanhã vou acordar. Vou voltar de viver. A saudade vai chegar. Vai poder mandar voltar. Sem o mundo de viver. Amanhã vou acordar. Vou voltar de viver. A saudade vai chegar. Vai poder mandar voltar. Sem o mundo de viver. A saudade vai chegar. Para ver, mas vai voltar. Sem o mundo de viver. Não há vontade de você. E eu quero te esquecer. Amanhã vou apelar Com vontade de viver A saudade vai estar Vai bater na raiva ao altar Sei que vou te reviver Amanhã vou apelar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater, mas vai voltar Sei que vou te reviver Vamos ao voto e esteve ao vivo Lá, 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 lá Bora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém 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 Amém